Sim, nós ouvimos com os olhos e cantamos com as mãos. Com essas palavras, Adriano mostra aos seguidores das redes sociais a importância da inclusão. Ele é surdo, mas nem por isso deixa de apreciar momentos como esses que se propagam durante a pandemia. Shows ao vivo de artistas que divulgam o trabalho a milhões de pessoas isoladas em casa por causa do coronavírus. É exatamente isso que acontece. Nós escutamos com os olhos e cantamos com as mãos. E como eu comentei, nós nos emocionamos como todos. Com a ajuda do intérprete Diego, batemos um papo com o Adriano. Ele explica que nasceu surdo, pois a mãe teve rubeula durante a gravidez. Desde pequeno, se habituou a fazer leitura labial para se comunicar. E em tempos onde todos usam máscaras para se proteger do vírus, a comunicação ficou ainda mais difícil. Eu preciso ter esse contato, eu preciso ver o que a pessoa está falando para fazer leitura labial. Principalmente quando não se tem a língua de sinais. Então, para mim, é muito mais complicado. Diego tem papel fundamental nesse processo de inclusão. Diego aprendeu a língua dos sinais aos 17 anos de idade. Começou por curiosidade, estimulado por amigos da igreja. Hoje ele é formado em letras, trabalha com tradução para a língua dos sinais e sente muito orgulho de ver outros intérpretes, como ele, ganhando espaço nesse momento. Ele faz traduções para empresas que têm funcionários surdos, em informativos sobre o coronavírus na TV UFG e também foi intérprete de vários artistas em lives na internet. A gente tem que não só passar a forma como está sendo dito, mas o contexto todo que está sendo dito, o que está sendo passado. Então, a energia do artista a gente tem que mostrar e passar para o surdo, para ele sentir essa energia também. Adriano espera que mesmo quando esse período difícil passar, a sociedade reconheça a importância dos intérpretes e da maior divulgação da língua de sinais. Uma iniciativa que pode partir de cada um de nós. Nós precisamos da presença desses profissionais em diferentes espaços da sociedade. E isso é importante. Como que o surdo vai ter acesso a informações? Em diferentes contextos, no político, no ambiente da saúde, no judiciário, enfim, em todos eles.